Bom, os comentários que surgiram recentemente aí nas últimas horas foi de que Patrícia Poeta estaria de saída da Globo e aí a gente vai procurar. Na verdade não, ela vai sair sim, mas de férias agora no fim do ano. Vão substituir Tati Machado e Valéria Almeida. Vão assumir o programa a partir de janeiro. E aí já surgem os comentários. Ai, que bom, pelo menos os índices de audiência vão subir. Foi um dos que eu vi. A Poeta, ela é tipo a Nádia Pessoa no reality A Fazenda que tá tendo lá na Record. Sei. Sabe? Todo mundo tem ranço, nojo, mas a direção do programa não tira. Tá vendo? Quem manda não é o público, quem manda é a direção. A alta direção. Não é? Exato. Então a gente fica aqui que nem tonto, torcendo, né? Querendo algo melhor, mas nunca vem. E isso aqui, Neuzinho, já aconteceu ano passado, das duas assumirem o programa e o índice de audiência melhorar. Foi lá pra cima, né? Foi, nós falamos aqui. Até patrocinadores, né, Laurinho? Lembra? Exato, lembro. Pois é, né? E a direção é com aquele tapão nos olhos, se prestando com os cavalos. É. O que será, hein? O que será que essas mulheres têm, hein? De ouro de certo, né? Porque é igual a todo mundo, fede igualzinho.